Acompanhar, então, a apuração com a CNN americana trazendo novos números. Vamos lá, vamos ver? Está muito cedo para dizer alguma coisa sobre Iowa, por enquanto. Em Nevada, temos seis votos eleitorais. Em Utah, também, seis votos colegiados. Também está cedo para falar alguma coisa sobre Montana. Então, vamos olhar agora o mapa do colégio eleitoral. São 270 votos do colégio eleitoral. Biden tem 89, Trump tem 72. Bem, então, aqui temos a situação. Em Ohio, 69% dos votos já apurados. Trump está na frente com 102 mil votos a mais que Biden, 50% versus 48%. Na Carolina do Norte, 84% dos votos apurados. Joe Biden tem 29 mil, pouco mais de 29 mil votos à frente. No estado da Minnesota, Biden tem uma vantagem confortável de 300 mil votos na frente de Trump. No estado de New Hampshire, um quarto, mais ou menos, dos votos já apurados. Biden tem uma vantagem de 19 mil votos, 53% versus 45%. Temos mais outros estados para dar uma olhada. Vamos ver, então, na Flórida. Trump está com uma vantagem confortável, 93% dos votos apurados, 382 mil votos na frente de Biden. Na Pensilvânia, somente 20% dos votos estimados apurados, 51% contra 47,7%. No estado do Michigan, temos Trump na frente, com 228 mil votos na frente, mas ainda está cedo, são somente 23% dos votos apurados. No Texas, já temos 77% dos votos apurados. Trump tem 215 mil votos na frente. Em Wisconsin, 28% dos votos estimados apurados. No estado da Georgia, 51% dos votos apurados. Trump, com uma vantagem confortável, de 346 mil votos de vantagem. Na Virgínia, Trump tem a vantagem de 189 mil votos contra Biden, 53% versus 45,3%. Bem, então, John, o que temos aqui agora no mapa? Bom, estamos olhando aqui por condado, estamos falando sempre dos estados, mas aqui você tem o mapa por condado. De volta aqui com a gente na CNN Brasil. Brasil